E aí Brabitos, bora que bora então por mais um vídeo, uma Wes né, que vocês gostam bastante, então da Lick Dolly mano, e hoje é Ponta de Aço versus... Meu Deus do céu Berg! Obrigado a todo mundo que tá participando aqui, o Jota, o MTS, o Pagina, o Jonathan, o Pietro, o Colateral, o Dilan, o Ryze, Manu, Cebita, Nathan, aí sim galera, muito obrigado a todo mundo que tá participando aí da Lick Dolly, Bastante pessoa do comando do Lipão ali, do Discord do Lipão, então da Lick Dolly galera, e esse serviço, como vocês estão vendo aí na thumbnail do serviço, ele tem uma mega rampa no final galera, tipo quem termina, quem termina esse parkour... Ai, minha roda de fusca rapaz, caí véi, então eu sei que vocês gostam bastante de Ultima Equipe Sobrevente, então compartilha aí pra mim trazer mais aqui no canal, beleza galera? Eu acredito que não vai ser tão difícil chegar no final, sabe? Caraca, o cara foi pra vala mano, nossa rapaz, olha os caras chegando já era mano, desconfiei desde o princípio rapaz, os caras tem que pegar o caminhão e descer a mega rampa, senão vai demorar um milhão de anos pros caras chegarem lá no final, e essa aqui é minha rapaz, vagalume... Vai tranquilo, então o ETPLA Jones é o mais forte do planeta rapaz, aqui é o ETPLA Jones maluco, deixa o like brabito aí galera, muito obrigado a todo mundo que tá vindo pelo Lipão aí, o Lipão tá lançando a boa esses últimos dias, então deixa aquele like brabito aí, tomo junto rapaz, toca leiteira... Que galera, ó o Pietro, vem aqui Pietro, cadê o like Pietro ó, um granulo, cadê o like Pietro? Quero like rapaz, é nóis, ela tá fazendo o gesto é nóis... Mas confia mano, e as motos voadoras tá sem bazuca mano, tá meio engraçado, tá ligado? Tipo, os caras ficaram atrás do caminhão igual doido ali mano, e ele explodiu ainda, só com a metralhadora... Mas bora que bora né galera... Bicho piruleta... Um granulo... Ó, minha vó de fusca... Corre rapaz... Só os monstrão mano... Os bico de aço véi... Mano, meu segundo monitor tá preto e branco aqui, não sei o que aconteceu véi... Tipo, eu passo a tela do PC pro celular, entendeu? Ou pro notebook galera... Aí tá preto e branco ali rapaz... Fiz uma coisa mó diferenciada nesse serviço né galera, eu coloquei uma mega rampa no final assim... Você não é obrigado a pegar a mega rampa, mas... Você chega mais rápido daí né galera... Tá bem fácil o parkour mano, vou fazer até uns ajustes quando o Lipom for gravar mano... Tá bem de boa de chegar no final... Agora a gente vai fazer a mega rampa ali mano... A gente tem que descer com o bico de aço... Eu vou pegar esse aqui verdão do TPLA Jones né mano... Esse é o meu caminhão véi, tudo calculado... Confia rapaz... Já tem uns tryhard descendo sem bomba mano... Vamo lá, confia... Descer com bomba rapaz... Confia meu irmão... Minha voz de fusca rapaz... É tipo um vai e volta aqui ó... Perdi a bomba... Vamo lá então... A bomba não explode... Confia... Ô rapaz... Deixa eu descer e já tem a safado... Nossa ele chuta as motos ali voadora mano... Granola... Ai... Batei o bico de aço mano... Vamo lá... Confia rapaz... Vai roubar minhas motos não meu irmão... Não vai roubar minhas motos não... Vamo lá... Agora a gente vai ter que furar os caras... Ih rapaz... Explodiu a moto véi... Vamo lá... Ó a mega rampona galera... Muito interessante meu irmão... Empolgante... Aqui ó a mega rampa galera... Que bonito ó... Muito interessante... Mas a neve peida com o visual né galera... Mas não deixa tão feio assim... Fica bonito até né mano... Vamo lá... A gente tem que furar o caminhão... Demorar um pouquinho né mano... Toma papito... Aí o cara vai roubar minha moto... Que é isso mano... Amassei o cara... Ubisoft... Entendi foi nada... Agora vamo caçar esse aqui mano... Vamo lá atrás dele rapaz... Ubisoft mano... Caraca mano... Foi explodido meu irmão... Voltei galera... Então dali que dói... Pegar o bico de aço aqui... Vamo furar agora mano... Eu confio que nós ganhe agora hein... Vamo lá... Tá um pouquinho difícil... E a neve... Não sei se muda muita coisa... Nesse service... Que mais né... Que vamo galera... Ih rapaz... A neve peidando tudo mano... Criador desse service que é mó bonitão... Aí dá pra subir sim velho... Não vai dar o que... Será que a gente tá ganhando mano... Toma... Aí que isso... Confia meu papi... Toma rapaz... Caraca mano... Virou Beyblade mano... É do meio que é que é minha rapaz... Que isso... Assistência... Melhor do que nada... Voltei galera... Então na liquidol... A gente perdeu né mano... Demorou um pouquinho... Mas... Vamo lá rapaz... Coceiro no meu nariz... Vamo lá rapaz... Agora nós no... No runners aqui mano... Os corredores meu irmão... Vamo sair correndo aqui... Minha vó de fusca um preto velho... Vamo lá rapaz... Minha vó de fusca... Eu confio na calma... As coisas que eu fui velho... Corre Berg... Corre papi... Vamo lá... Vamo lá... Chegar no finalzito... A gente não pode deixar ele chegar no final galera... Eu acho que na versão final... Digamos assim... Desse serviço aqui mano... Eu vou tirar o flare mano... Vou tirar o sinalizador... Vou deixar sem sinalizador rapaz... Granulo... Beleza... Vou deixar um pouquinho mais de espaço entre os objetos também... Minha vó de fusca mano... Nem ferrando cara... Mandei uma mitada aqui... Cagada sem querer mano... Você ta maluco... Corre velho... Corre... 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 Eu ta bem safe mano... Chegar no final... Nossa rapaz... Quase que eu fui pra vala... Vamo lá a página... Aí sim rapaz... Pegar o nosso caminhãozão aqui mano... Caminhão bombástico... Errê boy... Só bora papito... Mas vamo lá rapaz... Esse cara é tudo tryhard mano... Aí é mais solta né... Não adianta nada... Granulo... Ai meu irmão... Sai do meio rapaz... Capotei o Corsa... Minha vó de fusca... Vamo no pulão... Irmão... É tipo um vai e volta falsificado... Vai e volta falsificado... Vamo lá papi... Se eu deixasse mais fininho né mano... Ele é engraçado... Tipo daí seria fácil de passar no parkour... Eita... Só que daí... Seria difícil de passar no final né mano... Vagalume... Valeu rapaz... Obrigado mano... Aí ó... Pietro... I love mano... Valeu por dar a motinha mano... Ó... Já vou no soco mano... Afuraram ele... Um caminhãozola aqui... Vamo explodir rapaz... Demora um pouquinho pra nós explodir... Mas confia meu compad... Olha lá ó... Toma rapaz... Um milhão de metralhadora... Seu caminhãozote mano... Ó... Toma 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 toma... Toma meu irmão... Você vai pra vala papi... Não precisa acertar o motorista né... Seria inteligente... Confia... Ó... Aê rapaz... Ó... Frio calculista papi... Vou acertar o motorista de novo hein... Confia... Mais estrategista né mano... Que explodiu o caminhão... Aê rapaz... Explodiu... Nossa... Explodiu a moto... Furo bucha... Agora vai hein... Quase que eu furei o motorista mano... O louco lagou velho... Vorta aqui... Vorta aqui mano... Mareira... Ih... Furei mano... Não posso falar a palavra... Então eu falei furei... Vortei galera... Simbora mano... Agora a gente tem que ganhar... Se a gente ganhar... Ganhamos... Ai ai... Caraca mano... Não... Eu levei hein... Confia... Será que eu levei velho... Levei nada mano... Esse cara tá passando... Toma... Ô louco mano... Ativou o modo Goku rapaz... Minha voz é... Busca... A neve... Eu acho que se eu não me engano... Esse ano foi o... Mais tempo que a neve tá ficando velho... Você tá doido rapaz... Levou... Nossa senhora... Boa mano... Nossa... O vagalume tá chegando ali ó... Vai vagalume... Toma rapaz... Caraca mano... Levei hein... Você tá maluco... Vamos lá mano... É agora hein... Joguei o fino do Bino... Minha kill... Caraca... O cara tá lagado... Mano... A gente vai ganhar velho... Caraca... Eu joguei o fino do Bino mano... Nossa galera... Se pá que nós vai ganhar hein... Brabitamente mano... Super brabito... Ai... Não consegue né mano... Vou ter que colocar dois... Duas plataformas aqui... Para o ponto de aço subir... Aí ó... Ganhamos rapaz... Vou fazer um repeteco mano... Então já volto... E sai... Simbora galera... Repeteco... Lançado... Dale que dói no tufão mano... Vamos furar todo mundo... Ando aqui rapaz... E lembrando... Deixa o like... A meta é um like rapaz... Aqui é o calvo maluco... Toma rapaz... Aqui é o calvo maluco... Já cheguei como aqui... Mandei o tufão ali... Se pá que eu levei um cara hein... Ai ai ai... Ih rapaz... Tomamos na jabiraca... Nós... Nós vamos começar ganhando assim já mano... O cara tá ali na plat... Ó... O cara tá ali hein... Meu Deus do céu... Lascou galera... Agora é com vocês mano... Estou lascado... Vai 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 vai... Os cara vai passar mano... Eu tenho um cara mano... Vocês tem que ficar administrando aí... Senão ele vai passar mano... Minha vó de fusca... O cara passou galera... Minha vó de fuscão preto... O cara passou rapaz... Minha vó de fusca meu irmão... Só sai correndo aqui ó... Os bico de aço... Tá vindo Moisés... Nossa senhora... Minha vó de fusca... Corre rapaz... Agora é a hora do tufão meu peixe... Corre... 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 Ai... Vamos lá mano... Vou deixar um pouquinho mais de espaço entre os itens mano... Granulo... Vamos lá... Corre... Eu tô doido meu peixe... Ih rapaz... Ai... Fui pra vala velho... Tomei na jabiraca... Toca leiteira... Aí a minha equipe chegou no final rapaz... E galera... O cara da minha equipe caiu mano... Minha vó de fusca... Então a gente vai perder mano... Olha lá... O cara caiu sozinho mano... Mas acontece né mano... Se pá... Vamos perder... Vamos ver... Perdemos... E acabou rapaz... Então esse foi o vídeo né... Fazer o que... Não se esqueça de deixar um like aí rapaz... Está ali que dói... Falou galera... Big beijo...